Olá, 19 de maio, terça-feira, previsão do tempo para Santa Catarina. A imagem que você vê aqui no fundo é de São Joaquim, foi o Michel que me mandou lá do São Joaquim online. Hoje tem possibilidade dessa geada em todo o oeste, meio oeste e também na serra. Tem possibilidade de temperatura negativa, mas à tarde as temperaturas sobem bem e Joinville 30 graus, viu? A umidade relativa do ar vai ficar bastante baixa, entre 35% a 40%. O sol vai predominar em todo o estado, viu? Olha, mais detalhes dessa previsão você lê aqui no texto que eu preparei para vocês. Saudações meteorológicas, meu nome é Cátia Braga e eu sou meteorologista. Saudações meteorológicas, meu nome é Cátia Braga e eu sou meteorológica, E aí E aí